Hoje é o décimo segundo dia do jejum de Daniel. Acompanhe agora uma mensagem para fortalecer a sua fé. Quando a pessoa é sincera, ainda que ela seja a pior das criaturas, ainda que ela seja malvada, ainda que ela seja perversa, cruel, ela pode ser o que for, em termos de pecado, ela pode ser a maior pecadora da face da Terra, mas se ela é sincera, Deus se revela para ela. Por outro lado, a pessoa pode ser honesta, trabalhadora, religiosa, pode ser até um oficial da igreja, mas se ela não é sincera, não recebe. Deus escolhe os sinceros, os verdadeiros. Sincero é a pessoa verdadeira. Sabe aquela pessoa, como criança, ela tem coragem de chegar e dizer você está com um bafo na boca, um mau hálito, porque ela é pura, ela é aquilo que é. Assim também é o pecador sincero. Ele é verdadeiro. E há quem chega ao ponto de insultar Deus, dizendo se você existe. Olha só. Mas esse recebe. Recebe porque, dentro do coração dele, o seu caráter é um caráter sincero, puro para Deus. É, puro. É isso que Deus quer. Sinceridade. Porque quando a pessoa é insincera, quando ela é fingida, quando ela finge para os outros, quando ela coloca maquiagem espiritual para se apresentar na igreja, a gente não reconhece se ela é sincera ou não. Mas Deus vê o coração. Deus vê o coração de cada um de nós. Jejum de Daniel. 21 dias conectado com Deus. Acompanhe outras mensagens no Instagram do Bispo Macedo. Arroba Bispo Macedo.